Oi gente, cheguei já na faculdade, tô aqui passando o tempo no terceiro andar, tô com preguiça, daqui uns 15 minutos eu vou tomar café, só tô enrolando um pouco, não acordei ainda totalmente, sabe? E aí depois eu vou tomar café, me maquiar, liberar um post, e aí acho que já dá mais ou menos o horário de começar a entrevista. Momento lanchinho e maquiagem pronta. Então já tive a entrevista lá na... eram umas meninas que fazem jornalismo na faculdade, não é certeza que a matéria vai ser publicada, mas foram só algumas perguntas bem rapidinho, nem filmei, deu tipo 15 minutos de entrevista. Isso foi super rápido e perguntas básicas que eu já respondi, acho que até pra vocês, assim, então nada demais. Estou indo agora pra casa da minha avó pra encontrar a minha cunhada, e aí vamos para 25 e tudo mais. Olha a roupinha de hoje. Toda trabalhada no brilho, no glamour. Vamos embora, gente. Então agora estou aqui já esperando a Beta, como ela ainda não chegou, estou no momento gordo, comendo sorvete com ovo maltine, mas logo logo ela chega. E adivinha o que que tem pra almoçar? A mesma coisa que eu jantei ontem, fricassê de frango. Galera gostou da receita aqui, viu? Aí eu já vou comer fricassê de frango, depois acho que a gente vai pra 25. Se ela gostar da 25, a gente vai ficar um pouco por lá. Se ela não gostar da 25, eu vou ver se dá tempo de ver meu vestido ainda hoje, senão vou ter que ver meu vestido no final de semana. Então eu fui em algumas lojas ver vestido, mas eu fui umas duas antes dessa, não achei nenhum vestido da cor que eu queria, assim, bonito, que eu gostasse. Aí nessa eu escolhi alguns pra experimentar, que são esses daí, e filmei escondidinho no provador pra vocês verem um pouquinho os vestidos que eu ia experimentar. Então eu experimentei alguns, acho que eu peguei uns 4 ou 5 vestidos da cor verde água. Alguns eram mais pro azul, outros mais pro verde. Então esse curtinho, este longo, e este outro longo. Um pouco mais escuro. Qual vocês acham que eu escolhi? Oi minha gente, então um dia foi meio corrido, porque eu tava dirigindo lá pra filmar muito pra vocês. Mas nós fomos na 25 bem rapidinho, porque ela tinha horário pra ver o negócio do visto, minha cunhada. E aí a gente foi na 25, comprou algumas coisinhas. De lá fomos ver o visto, foi super rápido. Então fui ver meu vestido. Eu mostrei aí meu vestido verde água, não podia filmar muito, então eu filmei naquelas escondidas. E eu adorei o vestido, a foto é esta. E aí eu aluguei, vou apertar, claro ele tá enorme, tá grande, eu vou apertar, ajustar. Mas esse foi o vestido escolhido. Agora eu já cheguei em casa, depois de mais de uma hora de estrada, de trânsito. E agora vamos sair para jantar com mamis e papis. Momento outback. Novela time de novo, todo dia. Beto é meu computador, Beto é minha cunhada, gente. Não apresentei antes, falo da correria, mas... Ela tem um canal, vou deixar aqui embaixo pra vocês acessarem. A gente pretendia gravar vídeos, só que assim, a gente tava muito cansada. Não vai rolar. Fica pra próxima. Dere. Agora o soninho da beleza, pra tirar essa cara horrorosa e acordar melhor amanhã. Tô muito cansada. E amanhã a Beto vai embora. Tá desmaiada já aqui. Amanhã a Beto vai embora. Agora a gente não conseguiu gravar vídeo, porque o dia foi bem corrido, bem cansativo. Mas a próxima vez que eu for pra Porto Alegre, prometo que vamos gravar vídeos. Eu vou só para isso. Então agora até amanhã, gente. Fui. Bom, decidi ir de carro pra faculdade hoje, que eu tinha que deixar o carro com a minha avó. Saí super cedo de casa. E o que acontece? Tá tendo manifestação na Bandeirantes. Meu GPS dizia que faltava 20 minutos pra eu chegar. 20 minutos pra eu chegar em casa, pra eu chegar na minha avó. E agora ele tá dando mais de duas horas, porque tá tendo manifestação e está travada a Bandeirantes. Não tem como ir pra frente. Tem carro voltando na contramão. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô perdida. Eu tô travada no meio das pistas, no meio do trânsito. Não sei se eu volto. Nossa, eu não sei o que fazer. Sério. A aula esquece. Não vou ter como chegar. São 7h30, eu tô no meio da Bandeirantes. E eu tô com muita... Ai, que raiva. É sério. Dá um oi na cima. Dá um oi na cima. Dá um oi pras meninas na cima. Amiga, você gosta de oferecer, né? Adoro. É o vlog da semana inteira. Oi, meninas. Meninas e meninos. Tudo bom? Olha, a Nascinha é a mais linda de todas. Só que não. Na cima. Vai com a minha voz de aparecer. Ai, linda. Vídeo da semana. Agora ela é quem gosta de aparecer. Ela é uma diva. A Paty é uma diva. Vamos querer, Paty. Não, não, pai. Vamos querer uma diva. Uma diva. Então, depois do estresse que eu passei hoje de manhã, gente, eu fiquei muito estressada. Sério. Mas eu consegui dar o retorno. Eu voltei meio que na contramão, na Bandeirantes, num pedacinho ali que tava construindo. Eu e uma galera, a gente fez isso. Entrei na Bandeirantes do outro sentido. Peguei Castelo Branco. Peguei a Anhanguera. Mó rolê. Saí de casa às 6h da manhã. E só consegui chegar na faculdade às 9h. Levei 3h. Uma coisa que eu levo 1h. Fiquei 1h parada lá naquela manifestação. Aí tava muito estressada. Bom, enfim. Fui pra aula. Com as amigas. Conversa. Aquelas coisas. Vocês viram os pedacinhos. Cheguei em casa. Almocei. Minha cunhada foi embora agora há pouco. E aí eu estou aqui no computador. Tava passando um tempo assistindo os vídeos do Best Vines. Aqueles vídeos de 7 segundos engraçadinhos. E agora eu vou começar a editar o vídeo de amanhã. Que são... Já liberei o vídeo de hoje. E vou... De hoje que é quinta-feira. Foi o vídeo das... O penteado do cabelo. E aí eu vou começar a editar o vídeo de amanhã. Que são as 13 perguntinhas pessoais. Então eu tô subindo ele aqui pro iMovie. Tô dando uma enrolada. E depois eu vou começar a editar. Hoje é dia de trabalhar. Jantar. Sopinha. Novela time. Meu casamento. Fofo. Bom, amanhã é sexta-feira. E eu vou de carro pra São Paulo. Porque eu vou ficar por lá. Eu vou pra faculdade. E depois eu vou ficar por lá. E eu tenho muitas coisas esse final de semana por lá. Eu tenho amanhã jantar na casa das minhas amigas. Sábado eu tenho aniversário da minha priminha. Depois eu tenho teatro do Rei Leão. Domingo eu ainda não sei o que eu vou fazer. Talvez eu também tenha jantar na casa de outras amigas. Mas eu ainda não sei. Então, eu não escolhi a roupa que eu vou ainda. Por isso, vou levar várias opções e vou escolher por lá. Não tô muito com vontade de escolher agora. Então, vou fazer a malinha. A minha mala tem de tudo. Tem a roupa pra ir pros lugares que eu vou. Bolsa, óculos, máquina, maquiagem. Três opções de sapato. Eu descei ali a roupa que eu vou amanhã. A bolsa, notebook, tá aqui. A outra bolsa aqui. Essas coisas que eu só faço que eu vou, né? Uma botinha. E por enquanto é isso. Vou dormir. Nossa, Anny. Até domingo ou até segunda. A minha malinha, estou indo pra São Paulo. Passar o final de semana. Dá beijinho. Dá beijinho de tal. Olha o Snow lá também. Tchau, Snow. Opa. Olha o Snow lá. Vem cá, Snow. Já fui pra faculdade. Já almocei. Já peguei minhas coisinhas. Liberei vídeo. Agora estou indo fazer as unhas. Vou mostrar lá como que é o salão onde eu faço as unhas. Um pedacinho de que unha eu vou fazer. E é isso. Vamos pra lá. Tá muito trânsito. Tipo, eu tô muito atrasada. Já tinha que ligar pra avisar. Eu tô parada há meia hora aqui. Então tá muito trânsito. Passando as unhas, qual será dessa vez? Olhem lá no blog. Segura aí. Galerinha, eu tô com frio. Será que tá muito escuro aqui? Aê! Tem luz. Epa! Oi, galera! A Fabiola tá dirigindo. Tão indo pra minha casa comer muito. E ver um filme top. Nossa, eu tô com uma fome de inferno. A cara é brilho pra esquerda. E frio. Aqui esquerda. Frio? Tô gelada. Eu já comecei a preparar a comida. Na verdade, a mãe da Bru tá fazendo mais do que eu. Ah, não. Então não vale. Não vou comer também. Vai comer sim. É, porque a Bru é muito legal, sabe? Ela não pega as coisas pra mim. Então a mãe da Bru pega e já faz. Gente, eu já fiz um lanchinho em casa, só que não. É porque a gente vai e come pouco, né? Eu tava comendo reto, né? É, eu tava comendo pastelzinho de vento. Você já tava no público? Ah, mentira que tem comigo. Ai, eu preciso comer. E os pastelzinho de vento gostaram. Tem mesmo? Eu preciso muito. Gordinhas. Eu tô com muita fome. Depois eu nem eu não sei. Depois eu não sei o que eu tô com fome. Se liga, eu já emagreci grandão. É? Beijo. Hoje então. Depois eu vou post com a Fabi. Na cima. Cadê na cima? Na cima. Na cima. Oi, Charrim. Ih, tá muito escuro. Tá muito. Charrim ficou apavorada com o Calbi. Ficou morrendo de medo. Calbi é meu cachorro. Agora ela vai ficar apavorada com o Choco também. O Choco tá louco pra conhecer. Não, é lá no final. Choco gostoso. Que saudade dele. Deve rabiar minha meia calça. Eu andei desde esse daqui. É lá na frente. Ai, eu adoro andar. É depois o táxi. É, é muito perto. Qual que é o menu de hoje? Esse aqui, né? Maracujá, com brigadeiro, o que mais? Não, brigadeiro. Vamos lá. Vamos ver brigadeiro. Não, que diga. Raspinhas de chocolate. Eu falei pra todo mundo que foi eu comer maracujá com brigadeiro. Brigadeiro. Vocês querem fazer depois? Eu quero. Vocês querem fazer depois? Quem quer fazer brigadeiro, eu quero. Eu também. Então, alguém quer, eu também quero. Eu trabalho no consulado, auxílio, e agora eu tô na cama do comércio. Aprovado. E ela é sensacional. Ainda não comi mais. Comeu. Nas preliminares, tá sensacional. Comeu. Não tem nada sensacional. Tá filmando. Tá filmando? Linda. Oi. Olha, gente, que nem boa. Vamos comer, menina. Eu tô com fome. Ai, né, Simas? Eu já falei isso várias vezes. Olha o choco, olha o choco. Olha que light. Bastante queijo de boutsarela. Aê. Boutsarela light. Vai, vamos, deixa eu servir. Isso aí, Aline. Vamos. Se for, serve a gente. Vamos. Ela só bruxa. Ela escutou o vamos. Ela vai. Tem barriga de chamada. É de maracujá da Pro. Especialidades. Deve ser muito amor. É de maracujá. Eu que fiz. Deve ser muito difícil, Hattie. Faz o diva. Diva. Gente, é diva. Diva. Para ela. Olha, ela vem pra todos. Alguém aparece comigo, por favor. Tá complicado. Vai ficar tão linda. Ai, que ódio. Vai falar, nossa, que menina. Que ódio. Que ódio. Aprovado, né? Aprovado. Muito bom. Aprovadíssimo. Muito bom. Muito bom. Estão falando só pra te agradar, Bru. Bru, é que tem pontos? Você só põe na tigela e vai te fazer, né? Acabadas. Olha aqui todo mundo. Cadê? Eu não tô. Fim de festa. Peraí. Eu tô sozinha. Não tem problema. Não tem problema. Oi. Fim de festa. Beijos. Até amanhã. Tchau, meninas. Bom dia, galerinha. Hoje é sábado. Já é nem bom dia, é boa tarde. Já é uma hora da tarde. É que eu acordei super atrasada. Hoje é aniversário da minha priminha. E sabe, revolvo. Tudo estressado. Porque tava atrasado. Então eu nem filmei pra vocês. Cheguei aqui no aniversário. E vou mostrar um pouquinho. Minha priminha tá uma graça. A Manu também tá aqui. A Karina, minha prima. Então eu vou procurar a Manu por aí. Vou mostrar pra vocês também. Manda um beijo. Você pode fazer uma tatuazinha aqui? Não, não vou fazer. Manda um beijo. Fala beijo, meninas. Beijo, meninas. Tá gostando do aniversário? Tá. Oi, Sofia. Beijo. Manda um beijo, Sofia. Você viu a borboleta, né? O Florul? Você viu? Sofia. Manda um beijo. É seu aniversário hoje? O Leandro chegou aqui no aniversário. Eu acho. Quem quer leite? Quem quer leite? O Leandro chegou aqui no aniversário. E olha a gincana que tá rolando, né? Da criançada. Aquela de... Como que chama? Se eu viesse na dor? Ah, não sei. Aquela que tem que pegar as coisas. Aquela que tem que pegar as coisas, as sapatas. Não sei se eu entendo. O Leandro tá sem sapato. Não vai ser isso. O criançada roubaram os sapatos todos os homens. Sofia brincando de fazer compras. Vou comprar um carrinho desse, né? Depois da retrospectiva que passou algumas fotinhos dela desde pequenininha, ela foi se trocar e voltou de mini pra cantar parabéns. Lindinha. Adorei a festa. Adoro. Festa de criança, coxinha e muita comida. Então, gente, eu fui assistir a peça O Rei Leão. O Guaraná que me deu os ingressos, um par de ingressos. Então, obrigada, Guaraná. Estou aqui com a Le. Oi! Ela que foi comigo assistir a peça. Foi muito legal. Não deu pra filmar nada lá dentro, assim, nada. A gente tentou, assim, tirar uma fotinha, assim. Mas a segurança veio, mandou a gente apagar. E a segurança foi muito grosseira. Eu quero denunciar. Um careca foi muito grosseiro. Ele foi estúpido. Eu não quero nem falar o que ele falou, mas ele foi estúpido. Então, eu não gostei. Mas tirando isso, a peça é linda. Foi muito legal. Gostei bastante. Eu já tinha assistido na Broadway. É igualzinho. Não muda nada. A única coisa que tá em português. Mas é igualzinho, igualzinho. E você, daí? O que você achou? Ah, eu adorei. Eu achei. Os personagens, eles cantam muito bem. Todos. Sério. Da peça toda. Vale muito a pena assistir. Os melhores são as criancinhas, né? Eles cantam muito. São muito bons. Então, vale a pena. Fica a dica aí pra vocês. Momento criança jogando GTA V com o meu namorado e com os amigos nossos. Com um casal de amigos. A gente tava na casa dele. Comemos lá uma pizzinha e ficamos jogando GTA a noite inteira. Depois eu fui pra casa do Leandro e dormi com ele. Mas a gente ficou jogando a noite toda. Ah, se fosse você eu matava agora. Nossa, que vermelho. Nossa, tá muito vermelho. Olha os meus tão branquinhos. Bom dia. Hoje é domingo. Já é hora do almoço. Comi um McDonald's. Esqueci de mostrar pra vocês. Estou aqui com o meu namorado. Fazendo compras. Então, hoje não tem nada demais pra mostrar pra vocês. Bom, depois a gente não fez... Depois do mercado a gente deu uma passadinha no shopping só pra ele comprar uma camisa. Mas a gente não fez mais nada. Depois fomos pra casa dele e dormi lá. E amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar essa semaninha comigo. Tenham gostado do vlog. E que se gostaram, curte aqui. Curte aqui embaixo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o recadinho, o comentário. Que se quiser, eu faço mais de vez em quando. Assim que... Semanas que tiverem alguma coisa movimentada, né? Que tem semana que não tem nada de legal. Mas eu acho que esse final de semana que tá vindo, a próxima semana, eu vou filmar. A semana toda não, mas o final de semana eu vou fazer vlog. E aí, sempre que tiver alguma coisa legal, eu mostro pra vocês. Mas eu gostei muito de passar essa semana com vocês. Alguém pra conversar o tempo todo. Mostrar as coisas. Tô me acostumando ainda com essa coisa de vlog. Às vezes eu esqueço de filmar o que eu tô comendo ou alguma outra coisa. Mas é isso. Até os próximos. Beijinhos. Tchau.